raise your glasses up, make some noise for more, give me more o ee jutsu, pakata, aaaasssssssssssssssssssssssssss né não observar né? é, eu vou entrar de perto agora porque já que a live flopou eu ia fazer isso aqui em live tá ligado faz em live, abre live pô abre a live e já fica bem fechado Não abre, vai despertar Naruto e vaza, pô, dá lá de novo. É, né? É, peraí. Esse é a vantagem de ser dando do seu próprio nariz. Não, não é pra chegar lá, já tá tarde, pô, já é 2 horas da manhã, não tem gente. É, aqui é 2 horas. Mas é, pô, todo mundo tá com esse pique que tinha assistido lá nessa hora. É sentido? Ou não faz sentido? É foda, bicho. Cara, na moralzinha, na moralzinha, se o Naruto não vier pelo menos, eu desisto desse Naruto, mano. Eu tava com aquela, sabe aquela impressão de, pô, tô a fim de parar, tá ligado? Aí, sim, não dá nem vontade de entrar no jogo, porque querendo arrumar alguém pra fazer as coisas pra tu. É, é, não, assim, eu lembro quando eu tava querendo parar lá no 307, eu fiquei assim, cara, se eu não ganhar, se eu não ganhar esse, algum indigno dessa mobilização, Eu desisto esse jogo. Aí, no último chique. Eu venho com a cara suzando na, 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 na porra da mobilização. Ah, te fuder, jogo, filho da puta. Entendeu? Hoje mesmo, pra ter noção, eu paguei, eu comprei um CSGO pro moleque, pra ele cuidar da minha conta. Bah... Eu falei a tu que ia pagar, ele falou, só o seguinte, me dá um CSGO, CSGO 1.6, e eu cuidar da tua conta durante seis meses, até tu voltar a jogar, até tu pegar teus 45k cupom. E ele tá cuidando, ele entra, tá ligado? Aham. Ele faz 100% das coisas, mas tipo, ele faz o que dá. Mas já faz o que dá, né? É, mas o basicão, o basicão da, né, da coisa. Seis meses eu ia gastar 60 com ele, tá ligado? Eu só paguei, só gastei 20, 20, 60 pra mim. Aí eu sou tipo o Július, aí você me chama de Július. Eu fiquei segurando, tá ligado? Aham. E quando eu ia pagar hoje, ela pegou o formato, escutou, dizendo, segundo ela, disse que eu tava mandando o formato ao celular, então, assim, que é o meu PagSeguro. E o PagSeguro, aí, que você desvloga novamente, um celular de frente, ele pega pra você enviar a foto no documentário, aí demora dois, três dias úteis, tá ligado? Entendi, entendi. Aí, ou seja, tinha priado, mas ainda, eu não gostei da linha, eu falei, não, vou pagar logo, porque senão ele vai achar que eu não quero pagar ele. Aham. Aí, peguei, mas peguei, cumpriu, é, dei um jeito aqui, passei o Nubank, tá ligado? Adicionei dinheiro, e como crédito no Nubank, que paguei. Aham. Chorei aqui, literalmente, vi que conta assim. É foda, mas nem, nem, não, não, o cara vai cuidar do Danto com seis meses, mano. Literalmente, espero que ele continue, né? É, bora lá, ó, só pra saber, eu tô gravando aqui, tá ligado? Oi? Tô gravando aqui, para todos os efeitos, aí eu corto. Ele sabe, tá gravando? Aham. É, não, pode falar, pô, pode falar de boa. Faz tempo que tá gravando? Ah, tô gravando, só tô te falando, tô te avisando. Ah, tá, então, é, tu corta, é, tu corta. Faz a tua introdução, aí. Ah, não, não, já, já comecei gravando, tô atacando, foda-se. E a introdução? Ah, caguei. Boa, Deus, conseguiu transformar essa porra. O que eu achei, mano? Caralho, maluco. Carri, sim. 15, 15 poção. 15 poção, mano, é tipo... Ó, não foi transformado, mano, não foi transformado, velho. É uma, é uma sacanagem, mano. É uma sacanagem. É, vamos ver, né, mano. Olha, ó, despertar aí, ó. Falei? Porra, mano. É melhor que Liz. É melhor que Liz. É verdade. Não, 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 vai que... Ah, não, vai pra que vai mais um, é, é. É, mano. Deixa eu ver aqui. Grande probabilidade... 50%... Tá, preula. Tá bom, tá ótimo isso aí, hein. Já reduzo os tiramentos. Não, eu quero isso aqui, ó. Dando na certa e esotérica. E o buff, né, mano? Esse buff aqui, ó. É a passiva aqui, ó. Até onde eu sei se não me engano, o comum é mais difícil de pegar. Uhum. Essa passiva aqui, essa passiva aqui, ela ainda é um pouco... Foda-se, entendeu? Essa daqui, ó. Essa aqui que é o negócio. É, ela tem que vir, ó. Eu vou pegar aqueles bis sábados pra assistir a mim, confia. Não, eu nem fiz 3x3, mano. Nas duas contas eu não fiz. Olha lá. Config da sorte. Config da sorte. Opa. De novo não, essa passiva aqui não. Level duas vezes essa desgraça aqui, mano. Preciso dessa daqui. Tá na live dele, né, que você tava falando? Hum? Tá na live dele. Não, ela que tava... Pelo celular dela, tá aliás. Olha. Olha lá. Ah, tá. Ai, não, mano. Eu tô na tupa, ela é doente mental, pô. Isso porque eu tô mulher, imagina, se não fosse. É. Ai, caralho. Ai, puta que pariu. Nem fudido, mano. Nem fudido, mano. Ah, bloque essa porra. Bora lá. É, ele tinha a calação de aumentar, filho. É, né? Entendo. É, é, pô. Ó a próxima aí, ó. Nem fudido, mano. Ai, nem fudido. Defesa esotérica. Passiva e esotérica. Passiva e ataque básico. Passiva e ataque básico. Passiva e ataque básico, mano. Vai. Bora. Não foi de como é. Ai, desgrima. E ataque básico. Dourado, dourado, por favor. Dourado. Vim dourado. Vim dourado. Dourado. Deixa eu ver como é que tá aqui. É, só dourado, mano. Que é dano na certa. Mais fácil pegar os fragmentos e despertar com os fragmentos. É. Se pegar essa passiva aqui, já tá de boa, tá ligado? Depois a gente compra os fragmentos, ó, porra. Uma desgraça mesmo. Olha lá, olha lá. Tem uns 5 chances e uns 5 pozinhos só, hein. Ah, nem fudendo. Perdeu o kitinho. Ai, caralho. Ah, nem fudendo. Por que não foi transformado, mano? Passiva e mais um. É, certeza. Ih, tá abriu. A esotérica tá ótima. A esotérica tá... A esotérica tá bom. Tá no Y. Ela já causa dano. Muito dano na certa. Entendeu? Então. É, 80% de destino. Aqui já tá bom. Quase parece. Deixa eu ver, peraí. É o chakra. É o chakra? Não, é não. Pera lá, ó. Casa queda, supressione imunidade e perseguição. Trap na rodada. Verão ser 1. Aqui é verão ser 2. Só isso. Nossa, que bossa, hein. É, tá bom. Ela tá bom, sim. Deixa quieto. Essa daqui, ó. Vem essa daqui. Vem. Vem. Vem dourada a passiva ali do Hokage, mano. Vem. Vem dourada aqui. Vem dourada aqui, vem. Dourada aqui, mano. Ah, não, cara. Só tem mais um? Só tem mais um. E acabou. Ai, piscou pelo menos a passiva. Pô, piscou dourada, né, mano? Uma das passivas. Ah, desgraça. Pô, mas foi de mais sorte do que outra vez, né, mano? Tá perfeito. Tô quase, tá quase perfeito. Eu preciso dele batendo de rodas. Que nem doido, mano. Que nem doido. Deixa o cupom, cadê o cupom. Acabou, mano. Não tô fazendo nada no jogo, não. Tô falando. Credo. É, eu não tô fazendo nada no jogo, não. Não, tu vai gostar, cara. Credo. É. Bota aí 10 mil lingotes aí que dá pra botar fute. É, pô. Confia. Comprar carteira, ele tem carteira ou não, né? Que isso, mano? Caxar de caixar no jogo? Nem a pau. Esse jogo não tem. Já tem dois meses que eu não sinto nada nesse jogo aqui, mano. Esse jogo não veio dinheiro faz tempo já. A medalha vai acabar ou vai ficar problema? Ah, agora vai. Agora vai. Agora vai, mano. Confio. Tem que porção vai. Ai, me fudendo, mano. Que me transformo. Porra, mano. Eu acho que... Eu acho que... Tivesse... Tivesse... Dava pra atuar. Aí, pronto. Tá bom. Perfeito. Não, eu quero essa passiva aqui, velho. Essa é a passiva que eu quero, ó. Essa aqui do jogo. Essa aqui, ó. Se precisasse do mais de dois, eu travava. Mas não. Tá no mais um. Não vale a pena. Essa daqui, parceiro. Essa daqui, ó. Perdeu o que tinha. É, perdeu o que tinha. Normal. Padrão. É isso que eu acho esquisito, tá ligado? Tipo, você tá gastando pra transformar e não transforma. E quando transforma, tira. Eu acho que isso aqui deveria ser corrigido. Eu acho que isso aqui deveria ser corrigido. Por quê? Se você tá transformando, a gente fica só no azul. Fica no azul, pô. Transformou, troca pra outro. Não tira o que tem, tá ligado? Isso é muito errado. Ó, Aziz ganha fácil. Duas coisas que nós se juntam. É. Perdi o que tinha. É. É, mas vai deixar do que tinha. A ganha antes já falou mais alto. Não. Não, o ataque básico não vai influenciar nada não, mano. Porque assim, o que vai roubar do Naruto, é você atacar milhão de vezes. É virar um Kakashi, pô. É virar um Kakashi versus Minato. Ah, é. A passiva, né? Que bateu. É. Por isso que ele é passiva, é real. Exatamente. Essa passiva aqui, ele vira um Kakashi. Kakashi, não. Essa passiva aqui, ele vira um Minato. Minato é despertado. Ah, realmente. Eu falei errado. Era outra passiva. Ó. Ataque comum, ele fica pula-pula, igual Minato. Cadê? É. Primeiro ataque, esotérica, perseguição. 50% de chance. Ele tá com o Kuku, não dá pra jogar ainda não. Direta. Fala contra o Naruto, não dá. É. Ele ainda não joga não, mas aqui a história já tá de bom tamanho, já. Já dá pra brincar um pouquinho, esotérica. E aí, eu preciso essa passiva aqui, mano. Eu não vou atrás do... Se encarar o negócio dá, mano. Com certeza, né? Que o jogo ia ajudar. Mas aí, né? Nós vamos no que tema. Eu juntar mais uns dois Kuku e o Kuku e tentar de novo. Será que é um negócio de registro aí, velho? Desprogramar? Não sei. Deve ter, mano. Deve ter. Porque tem gente que pegou... Deve ter gente que pegou com... Sei lá, mano. O Vankrede disputou fácil. Pegou fácil. O Cezão, depertar. Não sei se o Vankrede... Eu acho que não, mano. Quem despertou... Quem deu uma pra despertar essa parada foi o Cezão, né? Tem poção ali no coisa ali. Na celebração. Celebração? É. A terceira opção. Na troca. Tem na troca. Tem poção e pozinho. Ah, mas tu nem tem pontos. É, não tem o ponto, não. Ah, não, é nessa troca aí? Não, é não. É algum fragmento de bandeira. É nesse evento aí. É em algum desses eventos aí que tem a troca. Hum... Não é na bandeira colorida, não? Não, acho que não. Cara, eu vi que tem algum canto. Era porçãozinha que dava como pacotinho, tá ligado? Eu tô ficando doido. Não sei. Não tenho certeza. Não, deve ser, deve ser o treino de, o treino de Jutsu. Não, não, eu esqueci de fazer ontem. Bosta. É aqui na bandeira. É na bandeira, pô, que tem. Ó, pacotinho. Eu comprei, eu comprei aqui, ó, 3, ó. Ah. Perdeu. Ah, pega mais 10 subonjos aí, ó. Vai pegar mais 10 no treino. Ah. A parada é você caixar agora, mas se você caixar agora, você consegue. É, pô. Eu chamo isso de estratégia. Passa o cartão, pô. Aí não precisa pagar, não. Aham. Passa o cartão, não paga, não. Aí só vai 5k, mano. Tá doido. Jogo ladrão. Eu tô com, acho que quase 8k, mas eu vou juntar pra paradinha lá. Não é aqui, não? Tá aqui, tá o pacote? Era aí, era, era isso mesmo, isso mesmo. Aí, ó, debaixo aí. É, tá aqui. Eu tava doido não, porra, confia. Salve na semana agora. Ô, cara. Deu dois certinho. Que merda foi essa, mano. Um monte de meu boco. Que, que cagasse foi essa. Ah, enfim, mano. É isso mesmo. Vou encerrar o vídeo por aqui, porque, né? Já chega, né? Já chega. Mudou um pouquinho a sorte, mas essas coisas não. Enfim. É isso. Mudou um pouquinho.